E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo no vídeo, talvez falar sobre uma linda prata que com certeza não deve faltar na sua coleção Uma peça muito bonita gente, 500 réis, ano 1889 Antes disso não esqueça de deixar aquele like, pessoal, compartilhe nossos vídeos Lembrando sempre que nossos vídeos tem o intuito de trazer as melhores informações pra vocês Trazer sempre os valores atualizados, os valores verdadeiros pra vocês, tá pessoal? Então a gente sempre vai fazer uma pesquisa antes de trazer o valor pra vocês, beleza? Então vamos que vamos aí, vamos abrir a parte de moedas Então vamos lá, cadê, 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 cadê? 500 réis, 1889, 1979, então a gente volta mais 100 anos ainda 1800 e 89, 1889 A gente volta no tempo pra achar essa linda peça aqui, ó Cadê a nossa linda peça, 500 réis, ano 1889 Gente, olha que peça bonita, gente, olha que coisa bonita Com certeza vale a pena ter na coleção Eu ia até levantar uma discussão aqui, mas não vou Depois eu vou sim, vocês vão concordar comigo Então aguarde o vídeo aí 500 réis, 1889, 4.541.168 moedas Então aqui eu não vou ler muito pra vocês, tá? Eu deixo na descrição pra vocês lerem depois, tá pessoal? Então é bem interessante vocês lerem isso Vocês lerem, eu sempre comento, vocês podem pausar o vídeo também Se vocês quiserem Pode fazer qualquer coisa aí pra ler, tá? Então é uma moedinha de prata Então aqui está as especificações Ó, tem uma observação interessante Essa eu vou ler pra vocês, tá? A primeira Primeiras moedas de prata do período republicano Cunhados pela casa da moeda do Brasil Sob figura feminina, direita Assiga do abridor de cunho Francisco José Pinto Carneiro FC, então aqui não significa flor de cunho Tá, é do Francisco, pessoal, tá? Então vamos ao que interessa O que que essa peça tem de bom Quanto vale E depois vamos discutir um pouquinho Vamos mesmo Vamos mesmo, que nem fala o povo por aí Gente, 1889 O catálogo marca 24 reais MBC, 42 reais Soberba, 70 flor de cunho Partindo desses valores Primeiro te falar uma coisa rapidão Preço de mercado Eu vi uma sendo vendida ontem Por 30 reais, tá, pessoal? Então ela pega um pouquinho mais Do que catálogo ali Mas ela fica em torno de 30, 35, 40 Elas MBC, tá, pessoal? Com sorte você consegue por 24 também Mas a minha pergunta Minha pauta é Tem tanta gente comprando Tanta porcaria Da família real Gente, tem gente comprando Claro, cada um coleciona o que quer O dinheiro é seu Compra o que quer, certo? Mas, gente Eu não entendo Uma moeda ali Que bateu Alguma coisinha em cima da estrela A estrela ficou Torta Ai, vou pagar 25 reais Pegue e paga 25 reais Numa prata Para de Comprar esse tipo de moeda, gente Claro, tudo bem Tem gente que coleciona Mas eu acho que Ah Eu não entendo, sabe? São moedas que surgiram agora São moedas com erros Bem simples E o mercado Inflacionou muito Nesse quesito, gente Deixa a opinião de vocês Comentário Quem assistiu até aqui Mas eu prefiro Mil vezes Comprar essa prata Por 30 reais De comprar um reverso Invertido por 30 reais Minha opinião Deixa a opinião de vocês aí, galera Um grande abraço E até a próxima E aí